Oi, meu nome é Michele, eu venho em Olímpios Palmeiro e essa é a minha história. Eu nasci em São Paulo, Natal, numa comunidade chamada Guariola. Sou filha da Rosângela, teve aos 17 anos, e do Marcelo, ao Desouro. E principalmente fui cuidada pela minha avó, a Dona Yolanda, ou Dona de Yolanda, como ela diz no registro que está errado, e pelo seu José. Minha avó sempre foi muito pobre, ela fazia tijolos numa olaria desde os 6 anos de idade, e desde então ela cuidava das irmãs, da mãe, do pai, e não diferente, ela continua ainda a vida dela inteira cuidando de pessoas. Meu avô, ele é uma pessoa que tinha suas condições financeiras, que tinha sítios, e na época até, minha avó foi julgada como se ela tivesse interesse. Interesse esse que acabou logo depois, uma vez que meu avô perdeu todo o seu dinheiro com álcool, com tabaco, e com jogos. Como eu fui cuidada pelos meus avós, eu, sem dúvida nenhuma, tenho um pouco de cada. Minha avó é extremamente positivista, a Humber, então ela sempre me empurrou para todos os meus sonhos. Meu avô era um homem rústico, porém muito gracioso comigo, e extremamente inteligente. Ele me ensinava a matéria na escola, em tudo, em matemática, em português, em química. Desde muito pequena, eu sempre quis medicina, não sei por qual motivo. E meu avô falava para as pessoas, não, porque minha neta vai ser em médica. Então, todo mundo olhava e falava, ah, pelo amor de Deus, onde ela está, como ela vai chegar à medicina? Mas eu acreditava, sempre acreditou. E minha avó falava, vai, continua, persiste. E, então, no terceiro colegial, eu, desde o primeiro colegial, na verdade, comecei a estudar, pegar apostilas das patroas da minha avó, que, sem dúvida nenhuma, algumas foram maravilhosas. E comecei a estudar para o vestibular. Cheguei no terceiro ano do colegial, a gente fala que a nossa base, sem dúvida nenhuma, é a nossa família. Mas eu digo que a nossa família é um pilar. O outro pilar são os nossos professores, diga mais, nossos mestres. Desde pequena, eu comecei no pré, com a professora Iris, que ia ter essa comunidade da aula gratuitamente. Conseguiu, com o MEC, essa associação, que eu tive a aula com ela no primeiro e no segundo ano. Uma pessoa extremamente dedicada e empática. Se não tivesse dúvida, ela tirava mais aulas. Sem dúvida, foi por ela que eu comecei a ter certeza que eu conseguiria. Olha, eu acho que a Michelle, ela começou aqui no clubinho, ou seja, na pré-escola, ainda muito novinha. Era uma menina muito engraçadinha, muito inteligente e bastante educada, porque tinha uma família por trás. Então, não foi difícil trabalhar com ela. Ela terminou a pré-escola com um grande êxito. Fez a primeira e a segunda série comigo. Ainda, naquela época, era ciclo básico. Depois, ela passou a estudar lá no DEMIR. Foi uma menina que nunca repetiu de ano e sempre gostou de estudar e sempre se esforçou muito. É por isso que a gente também, na medida do possível, dava o apoio e dava um empurrãozinho quando necessário. Quando eu chego no colegial, eu conheci uma outra professora maravilhosa, que é a Cláudia. E ela me vendo, prestando medicina, e eu tenho dificuldade de matemática, ela me ofereceu gratuitamente aulas particulares de matemática para que no vestibular a medicina me desempenhasse melhor. E eu considero elas como mestres, porque elas continuaram me empurrando. Eu tive a minha família, sem dúvida nenhuma, me empurrando no telar, e elas colocando para frente e dizendo que eu conseguiria. Mas nem tudo são rosas, né? Infelizmente, a gente acaba se deparando com alguns professores que eles não usam incentivo. Eu tenho uma, que eu não vou citar o nome, que eu me recordo até hoje, que ela virou para mim e falou, você vai testar medicina? Você vai fazer uma escola pública. Você não vai passar em medicina. Eu não passei. E como eu fui criada, também, pelo meu avô, eu olhei para ela e falei, você não passou. Eu vou passar. Naquele dia eu fiquei muito mal. Pensei em desistir. Estivei em casa, não contei nada para eles, porque eu não queria que eles soubessem de nada. das páginas com o Índia que eles passavam. A gente passava a nossa dificuldade financeira. E falei para a minha avó. Falei, ah, será que eu consigo? Né? E meu avô, que estava perto, meu avô virou daquele jeito rústico dele e falou, você é mais inteligente, você vai passar. E minha avó, como uma pessoa muito carinhosa, me abraçou e falou, eu tenho certeza, eu tenho certeza que você vai ser médica. Aí eu fui para um primeiro ano de cursinho. Uma vez que eu prestei o vestibular, somente tinha prestado dois vestibulares. Sendo esses dois vestibulares que foram pagos pela padrona da minha avó. Minha avó trabalhava em três empregos, mas uma pessoa espetacular é a Lucília. Acho que eu e minha família sempre admiramos o que ela batalhou em estudos e cursinhos que ela fez. Ela pretendia uma coisa e ela chegou, ela realizou o domínio dela e da família dela. Ela é uma pessoa honesta, uma pessoa batalhadora, uma pessoa de confiança. é alguém que você pode negar nas mãos dela que tudo é perfeito. De confiança, de verdade, uma vez se vê orgulho da família dela e dos amigos. eu estou aqui, de coração, estou chorando, porque... sei lá, eu não sei mais do que elogio, o que ela faz a família dela feliz. eu acho que tudo que ela oferece para a família dela, a família dela é muito feliz por tudo que conseguiu, mas eu acho que o coração da Michelle se sente mil vezes mais agradecida e... eu acho que ela fica mais feliz do que a família dela por tudo que ela oferece a todos. ela pagou meus vestibulares da época porque a gente não tinha dinheiro e a gente foi para um cursinho comunitário. Nesse ano do cursinho, meu avô começou com muita dor, muita dor pulmonar. Isso é uma história que ele já vinha arrastando desde 1984, que ele chegou aí a uma faculdade de medicina daqui de São Paulo, que foi diagnosticado que ele tinha tuberculose, que o que ele sangrava pelo escargo do pulmão era um escargo de tuberculose e no ano seguinte, no meu primeiro ano de cursinho, ele estava com a dor. Eu não dormia à noite porque ele sentia... a gente tinha um quarto do lado, né, porque afinal a casa era pequena, ele passava a noite com dor e aí eu tive a ideia de... não, vamos lá, vamos de novo nessa mesa do hospital conversar com eles, que não está certo, você está fazendo tudo de novo, é tuberculose? E foi aí que a gente às vezes tem um assopro, né, e lá falaram, não, olha, fique tranquilo, o escargo dele veio tuberculose, tá? E pode dar dor. E a gente foi para um outro hospital universitário. eu falei, não, precisa investigar, a gente precisa ver o que está acontecendo com ele. E foi nesse momento em que ele teve um diagnóstico de um câncer de pulmão. Era um câncer de pulmão metastático, então ele já tinha outros lugares acometidos, fígado, osso, pleura, que é a região onde fica o entorno do pulmão, por isso que ele sentia tanta dor, e cérebro. A médica que deu a notícia, gente, ela falou que, olha, ele tem um câncer, se preparem, isso é o pior daqui para frente, ele vai morrer em 3, 4 meses, então se preparem para o pior. Eu li aquilo e eu desacreditei da forma com que ela tinha falado na minha frente, na frente do meu pai e na frente da minha avó. E, claro, na frente do meu avô. Na frente do paciente, ela estava sentenciando a morte. Tanto quando ela indicou a quimioterapia, a radioterapia, eu tive muito o que insistir para ele fazer, porque ele falou, eu vou morrer, para que eu vou fazer? E foi nesse momento que a gente conheceu um médico, que infelizmente, eu não lembro o nome, é um médico anestesiologista da dor e ele era um médico maravilhoso. Ele tratava muito bem a minha família, ele colocava para cima, dizendo que não existe uma sentença, a medicina não é uma matéria exata. Tudo que a gente vê, ele já tinha notado várias vezes cura e foi com ele que meu avô começou, realmente a acreditar na quimioterapia. E ele tinha um brasão no braço. Um brasão da Escola Paulista de Medicina. Eu tinha certeza que naquele momento a faculdade que eu precisava entrar era a Escola Paulista de Medicina, porque ele era um ótimo médico. Ele sabia colocar o científico na prática e, principalmente, ele tinha empatia. De nada adianta você ter o maior conhecimento possível e ser grosseiro, não acolher o paciente. E foi dessa forma que esse médico, se é que ele lembra do seu José, porque afinal foram tantos pacientes, foi ele quem influenciou para o que ele Escola Paulista de Medicina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.